Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do KISS aqui no nosso canal. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e se você é aquele aluno que tentou de tudo para resolver essa questãozinha e ficou boladão, cara, esse vídeo, essa correção é para você. Está boladão com a questão? Esse vídeo, essa estreia é para você. Então, sem lero-lero, sem quiri-quiri-coró-cocó, caneta e papel na mão, sangue nos olhos, cara, e olho na tela. Vamos lá, para cima deles, olha aí, correção do KISS, equações PM Paraná. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, olha. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Recadinho de sempre, né, para os marinheiros de primeira viagem. Quer ficar por dentro de toda a programação do MPP? Quer ficar por dentro? Cara, siga-nos nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro? Siga-nos nas nossas redes sociais. Vamos olhar aqui a palavra, tranquilaço. E, vamos lá, agora vamos detonar esse probleminha aí. Simbora, família. Vamos lá. A soma das frações, um quarto mais dois quintos, é igual a N sobre 100. O valor de N é... Vamos lá, passando essas informações para a linguagem matemática. Vamos lá, como é que vai ficar isso daí no papel? O que ele está falando para a gente? Que um quarto mais dois quintos é igual... É igual, é só não inventar, é igual a N sobre 100. Aí, o que o tio Marcão vai fazer aqui? Tudo lindo. Eu vou somar essas frações. Só que eu vou somar... Eu vou aplicar aqui o método MPP. Qual é o misu para somar frações, família? O que eu vou fazer aqui para somar essas duas frações? Eu vou aplicar o método, a técnica da borboleta. Vamos lá. Primeiro passo. Multiplique embaixo. Você vai multiplicar embaixo. Primeiro passo. Multiplique embaixo. Quatro vezes cinco, vinte. E depois, família? Cruza. Multiplique embaixo. E depois cruza. Aí vai virar a borboletinha. Cinco vezes um. Ó, cinco vezes um vai dar cinco. Quatro vezes dois vai dar oito. Zero trauma, ó. Cinco mais oito vai dar quanto? Treze. Então, deu treze vinte avos. Então, treze vinte avos é igual a N sobre cem. Legal. Treze vinte avos é igual a N sobre cem. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Estamos diante de uma proporção. Proporção é uma igualdade de razões. O que a gente vai fazer aqui? Vai aplicar a primeira propriedade. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Em outras palavras, multiplica cruzado, né? Vai ficar vinte N. Ó, boaça. Vinte N é igual a mil e trezentos. Tranquilão. Vou dar uma porradinha aqui no zero. Pou. Pou. Continuando aqui com a questão, ficaremos com dois N igual a cento e trinta. Lindo dois. Falta pouco, né? Ó, N vai ser igual a cento e trinta dividido por dois. Cento e trinta dividido por dois vai dar sessenta e cinco. Então, N é igual a sessenta e cinco. Olhando ali as opções, gabarito. Letra bravo. Letra B de beleza, Marcão. Eu entendi essa questão. Marco V da vitória e vai ser feliz. Então, família, tá aí. Corrigimos o quiz. Esse quiz foi voltado, né? Para o concurso da PM Paraná. Sabemos que a provinha tá chegando, é domingo. E tem uma luz aí no fim do túnel, pra você que tá desesperado aí com a matemática da Banca Fumpar, né? A organizadora desse concurso. Se você, né? Se você tá desesperado aí com a matemática, tá aí uma oportunidade pra você evoluir um pouquinho até domingo e não passar vergonha na prova. É o nosso aulão da Premonição PM Paraná. Esse aulão é um curso de revisão onde colocamos 40 questões no estilo da prova da PM Paraná focado na Banca Fumpar. Com certeza, se você maratonar essas questões até sábado, né? A prova é domingo. Você comprando hoje, você tem até sábado pra maratonar aí essas questões. Então, você que tá aí perdidão no baile, tá aí uma luz no fim do túnel. É uma oportunidade pra você, pelo menos, se defender lá no dia da prova. Ficou interessado? Então, não perca tempo, tá? Adquira agora mesmo o seu curso. Júnior tá colocando aí o link no chat. Ele tá colocando aí o link. E, com certeza, esse curso, como eu falei, pelo menos você vai se defender aí no dia da prova. Não vai passar vergonha. Valores, vamos lá. de R$97,00, seu curso tá saindo por R$12,702,00 ou R$69,90,00 à vista. Tá legal? Lembrando, comprando no cartão de crédito, comprando aí no cartão de crédito, o curso é liberado automaticamente. Comprando no cartão, comprando no boleto, perdão, pode demorar até 72 horas, porque isso não depende da gente, tá? Então, cartão de crédito é automático. Boleto demora até 72 horas. Legal? Então, tá aí a oportunidade. Se você tá se preparando pra esse concurso, tá aí. Agora é com você. Legal? E, por fim, né? Falei do premonição, agora eu vou te fazer um convite. Hoje, tá? Hoje, às 20 horas, tá? Hoje, às 20 horas, vai rolar a aula bônus 2 da Semana da Matemática, tá? Você tá participando? Você participou aí? Você já assistiu a aula 1 e a aula 2 da Semana Mate? Você ainda não assistiu? Não tá participando? Cara, inscreva-se agora mesmo. O Júnior tá colocando aí o link pra você. Tá rolando a Semana da Matemática. Evento 100% online, 100% gratuito, onde vamos te ensinar a interpretar questões de matemática de uma forma rápida e simples através do método MPP. Um método que vem ajudando aí as pessoas a realizarem seus sonhos de serem funcionários públicos. Legal? Então, tá aí a oportunidade. Mais uma. Semana, mate. Faça sua inscrição agora mesmo. Beleza? Então, família, é isso aí. Troquei uma ideia, né? Cumprir a missão. Muito obrigado aí pela presença de todos. Se você realmente gostou desse vídeo, se você curtiu essa correção, deixe aí o seu likezinho e coloque um comentário aí no vídeo. Isso é muito importante pra gente. Quanto mais comentários, quanto mais likes tem o vídeo, maior relevância vai ter no conteúdo, né? E assim podemos ajudar mais pessoas. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, família? Pra passar. Valeu. Um abraço.